Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Marco, o que é que tá acontecendo? Ah, isso pode ter sido tudo culpa minha. Quê? O que você... O que você fez? Ah, é que... Segura isso. Vamos precisar construir uma armadura. Marco! Muito bem, onde foi o papai guarda maçarico? Ha-ha! Aqui está! Marco! Marco Dias! Diga, o que tá rolando? Olha, lembra quando eu tava tendo aquele dia muito ruim? Espera! Para! Oi, companheiro. Você é ligeiro. Que maneiro. Eu tô tentando pegar o ônibus. Não tenha o foco. Eu entendo. Continue maneiro. Fire. Quem bateu no meu ônibus? Quem fez isso? O ônibus nunca fez nada pra você. O ônibus nunca fez nada pra você. Você só pode estar de brincadeira. Dia da foto. Sorria! Ah, eu quero ir pra casa. Ora, ora, ora. O Marco Dias. Hoje não, Jeremy. Eu vim aqui pra te deixar de olho roxo no dia da foto. Mas aparentemente, nem precisa. Eu falei, hoje não! Marco, você quebrou o meu lindo skate. Jack e eu... Tudo bem, Marco. Eu vou superar. Meu trabalho tá completo.